Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio Pessoal, o que estamos fazendo aqui no meio do mato? O dia está muito bonito pessoal, para ficar em casa Resolvi dar uma saídinha para ver se encontramos algum ninho Apesar de estar cedo ainda, aqui na minha região pessoal Sei que na região de vocês aí, talvez já tenha até filhote Mas aqui está apenas começando a temporada Notem que tem pássaros cantando Trinca-ferro, azulão E eu estou no matinho, bem pertinho de casa aqui Vou andar nos outros também, nos outros capões de mato Vamos ver se a gente vê alguma movimentação Tem alguns pássaros que é do cedo Tipo tico-tico, rolinha, juriti, canário, azulão Começa um pouco mais cedo Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Eu já ouvi azulão aqui Trinca-ferro Trinca-ferro, tico-tico Estão cantando bastante Vamos ver se encontramos alguma coisa Olha aí, trinca-ferro Vamos dar uma andada Se eu encontrar alguma coisa Eu paro para gravar para vocês Geralmente essa época Quando eles cantam bastante É porque Eles estão querendo fazer ninho Bora lá Pessoal Tem um trinca-ferro bravo ali na frente Cantando bastante Veja só E tem um piano aqui pertinho de mim Para esse fone azulão Ouça Provavelmente tem um ninho de trinca-ferro aqui Ou ele está fazendo o ninho por aqui Ano passado Ele tinha ninho aqui Vamos ver A gente encontra alguma coisa Deu uma parada agora Tico-tico Trinca-ferro tem uma parada Vamos para frente Ver se não tiver alguma coisa Agora pessoal Além do trinca-ferro O trinca-ferro está só piando Tem um coleiro Um juviário cantando Olha o trinca-ferro piano Coleiro Tico-tico também está cantando Olha o coleirinho Trinca-ferro parece que voou Estão cantando bastante Quer dizer Se não tem ninho nessa área É uma área Que mais para frente Vai ter ninho sim Veja só pessoal Que coisa linda Os bichinhos cantando com força É a época do ano né pessoal Estão bem alimentados Vocês sabem que a gente alimenta eles Aqui no inverno todo Para chegar a essa época Está desse jeito aí Cantando bastante Bora para frente Olá pessoal Um sem açoflagem Está chamando bastante aqui Provavelmente Ele deve ter um ninho por aqui Não avistei o ninho ainda Mas ele está bravo com a minha presença É um sem açoflagem Está meio longe Não dá para pegar bem A cor dele E eu estou tremendo mais Que a vara verde Mas tudo bem Olha lá ele Está piando bastante Provavelmente o ninho dele é por aqui Vamos dar uma andada Talvez a gente encontre Bora lá Agora aparece um azulão cantando Ali pessoal Um ninho de juriti Estão vendo pessoal Um pé de pinos ali Provavelmente Primeiro ninho nosso aí Da temporada Olha lá Ela está deitadinha Bem quietinha no ninho Está vendo lá pessoal Nosso primeiro ninho Como eu disse Ela antecede aí Os outros pássaros Pintanilha também Estão cantando bastante aqui Porque eles fazem ninho Em pinos Em pinheiro Mas não é fácil de gravar Agora a juriti Fiz ninho até baixo Vamos tentar chegar mais perto Ali pessoal Um outro ângulo para vocês A juritizinha Olha aí Bem quietinha no ninho Deixa ela ali Aproveitar que ela não voa Se tiver filhote Nós deve gravar ela alimentando Mas não tem filhote Vamos deixar ela quietinha Para nós se estraiar Bora lá Um coleirinho Lá pessoal Um coleirinho cantando Aqui é uma área mais aberta Não dá para ver bem a cor do bichinho Está lá o coleirinho Uma área aberta Provavelmente Aqui também vai ter ninho Se já não tem Está muito bravo A minha aproximação Então é isso aí pessoal Andamos bastante no mato Não encontramos ninhos Mas encontramos eles Fazendo casal Se arrumando Se preparando Para fazer os ninhos Só a juriti mesmo Que encontramos Mas tudo bem Está tudo saudável Tudo certinho Aqui uns 15, 20 dias Já vamos ter os ninhos aí Beleza? Então é isso aí Valeu Um abraço E até a próxima E até a próxima